Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, sou de matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando o momento para convidados a se inscrever no nosso canal, acompanhar nosso conteúdo, que é o conteúdo de exercícios, de aulas, de todas as matérias, o conteúdo para o estudante da rede estadual do Maranhão, certo? Estamos aqui no cursinho preparatório para o ENEM-UEMA, o projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação. Galera, vamos hoje dar uma aula sobre área de regiões circulares, né? Já falamos aqui de área de triângulo, de quadrilátero, e agora vamos ver especificamente a área do círculo e dos elementos circulares, da coroa circular, do setor circular. Beleza? Então vem comigo para a primeira questão. No projeto de arborização de uma praça, está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será constituído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. A relação entre os raios do canteiro R, maiúsculo, e o raio da área central Rzinho, deverá ser... Olha só, vamos prestar atenção na situação. Nós temos aqui um canteiro central, que é um círculo aqui de raio Rzinho, é em minúsculo, e ao redor tem uma faixa, né, que tem raio Rzão, tá? Então essa figura sombreada é que nós chamamos de coroa circular. A coroa circular é aquela região entre dois círculos. Nós chamamos de coroa circular. Certo? Então ele falou que quer, deseja, que a área central, né, seja igual à área da faixa. Com essa observação, ele quer saber uma relação, né, entre esse raio do círculo maior e o raio do círculo menor, tá? Toma uma dica, toda vez que a questão ali relaciona a área ou volume entre figuras, é nessa informação, geralmente, que você consegue extrair a resposta. Olha o que ele pede. Que a área central, a área central, que é essa área de dentro, né, seja igual à área da faixa, que é o setor circular. Essa informação é o que a questão deu pra gente, né? Bom, olha só, pessoal, essa área central é um círculo de raio Rzinho, certo? Como é que se calcula, qual é a fórmula que calcula a área de um círculo de raio R? É a fórmula πr². Então, πr² vai ser igual. E a área da faixa, como é que você calcula a área de uma coroa circular? Gente, muita atenção com a coroa circular, porque é uma figura que, tanto o Enem como o IMA costuma cobrar nas suas provas, tá? Uma figura bastante estourada em relação à área. Como não caiu na edição passada, pode ser que caia nessa edição. Ora, essa faixa aqui, que é uma coroa circular, ela é calculada pela fórmula π multiplicado pelo R maior ao quadrado menos o R menor ao quadrado. Essa aqui é a área dessa faixa, que é uma coroa circular, certo? Já substituir na relação que eles deram. E agora, turma, a gente vai ter que só aqui trabalhar algebricamente para a gente colocar esse Rzão em função desse Rzinho para a gente obter a resposta. Ora, aqui nós podemos cancelar esse π com esse π, porque se ele passa dividindo a divisão da 1 e o 1 envolvido numa multiplicação elemento neutro, né? Então, você vai ter Rzinho ao quadrado igual a Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Eu vou inverter essa igualdade, porque na questão ele quer o Rzão em função do Rzinho. Então, eu vou colocar esse carinha aqui na frente dele, só vou virar a igualdade. Então, você vai ter que o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado. Bom, agora eu vou tentar isolar esse Rzão aqui. Então, levando o menos Rzinho ao quadrado, vai ficar Rzão ao quadrado, com o Rzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Esses dois termos eu posso somar, porque são termos semelhantes. Então, você vai ter que o Rzão ao quadrado vai ser igual a 2Rzinho ao quadrado. E a gente sabe também que a potência passa para o outro lado na forma de raiz. Então, você vai ter que o R vai ser igual a raiz quadrada de 2Rzinho ao quadrado. E aí, turma, é só correr para o braço, né? Esse R sai e o 2 fica, porque o R está elevado ao quadrado. Então, você vai ter R raiz de 2. Então, a relação que você tem é que o raio maior vai ser igual ao raio menor multiplicado pela raiz quadrada de 2. E onde está essa resposta? Está na letra B de bola. Beleza, galera? Questãozinho envolvendo coroa circular. Mais uma questão do Enem, né? Que fala de área de círculo, né? Olha só. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição de cada antena e sua região de cobertura. Será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área da cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Ó, turma, muito cuidado. Leiam a questão sempre... Leiam duas vezes. Aqui a gente não tem como ler duas vezes, né? Por causa do tempo. Mas é importante a interpretação. Olha o que ele está dizendo. Ele falou que ele tinha duas antenas posicionadas no ponto O. Essa aqui é a área de cobertura dessas duas antenas, que são dois círculos. Então, essa aqui é a área antiga de cobertura. Dois círculos de raio e dois quilômetros. Ele vai substituir essas duas antenas por uma outra antena que tangenciará externamente as outras. Isso é o que significa tangenciará. Costará em um ponto, ó. As duas antenas. E ele quer saber, com isso, quanto foi ampliada a nossa cobertura dessas antenas. Olha, o que vai acontecer? O que você pode fazer aqui? Olha, eu posso calcular quanto é essas áreas aqui, ó. É a área de cobertura anterior. Então, a área de cobertura anterior, eu chamo de área antes. Essa área de cobertura são esses dois círculos de raio dois quilômetros. Ora, a área de um círculo é πr². Se você tem dois círculos iguais, você pode botar dois πr². E não há necessidade de substituir o π por nada, porque nas opções ele conserva o π. Então, essa área antes, você pode calcular através da forma dois πr². Estou calculando as duas de uma vez. Certo? Ora, então, a área antes da mudança vai ser igual a 2 vezes π vezes 2². 2² é 4, né? Resolve a primeira potência, multiplicado por 2 dá 8. Então, a área de cobertura antes da mudança vai ser igual a 8π. Beleza? Muito bem. Quilômetros quadrados. Agora, turma, porque assim, para eu saber quanto aumentou, né, é necessário saber quanto era antes. Agora, vamos calcular a área depois. Depois que ele substituir essas duas antenas por essa aqui que tem uma abrangência maior, vou chamar de área de cobertura depois. Vamos ver quanto é essa área após. Olha, perceba que você tem essa área aqui, ó. Como abrangiu essas duas circunferências, vai ter raio 4. Então, essa circunferência aqui maior, o raio dela é 4 quilômetros. O raio dela é o diâmetro de uma circunferência dessa menor. Então, você vai ter π, chamar de R maiúsculo aqui, tá? Porque tem um raio maior, R², porque é uma só. Então, a área depois da mudança vai ser π vezes 4 vezes 4 ao quadrado. Certinho, turma? Olha só. Então, fazendo aqui a conta, você tem que a área depois vai ser igual a 16π quilômetros quadrados. Ah, professor, então quer dizer que a resposta é 16, tem 16 nas opções? Não, a resposta não é 16. Qual a pergunta que foi feita? quanto ampliou? Turma, se era 8 e passou para 16, ampliou quanto? Ampliou 8, tá? Então, a área de ampliação, quanto ampliou a cobertura, você tem que fazer a diferença do 16π menos 8π. Aí você tem que essa ampliação foi de 8π, certo? Aí a resposta correta da nossa questão é aqui a letra A. Beleza, turminha? Questão muito boa, a área de circo, tá? Vamos para a próxima. Questão também do Enem. Um arquiteto deseja construir um jardim circular de 20 metros de diâmetro. Nesse jardim, uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá o formato de um quadrado inscrito na circunferência, como mostra na figura. A parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa do quadrado será colocado terra vegetal. Nessa parte do jardim, serão usados 15 kg de terra para cada metro quadrado. Terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 kg cada. Use 3 como aproximação para π. o número de sacos de terra vegetal necessário para cobrir a parte descrita do jardim E. Aí você tem as opções. Turma, vamos compreender. Então, você tem aqui um quadrado inscrito numa circunferência. E ele vai colocar terra vegetal nessa região em destaque, escura, que está incompreendida entre o círculo e o quadrado. Ora, como é que eu faço para saber a quantidade de sacos necessários? Então, veja que ele deu uma relação, que é 15 kg por metro quadrado e diz que cada saco tem exatos 15 kg. Ora, turma, então basta para eu saber quantos sacos, porque a relação aqui é de 15 kg para cada metro quadrado e um saco tem exatos quilogramas, eu preciso saber essa área aqui, compreendida entre o círculo e o quadrado. Então, essa área que vai receber essa terra, como é que eu posso fazer? Ora, eu posso simplesmente, então a área A e essa área que eu quero, você pode calcular de que forma? Calculando a área do círculo menos a área do quadrado. Uma questão de área vazada que a gente fala. Porque se você pega o círculo todo e você retira o quadrado, você vai ter exatamente esse contorno aqui. Ah, pessoal, então ficou fácil, né? Então, eu tenho o calculo a área desse círculo, o calculo a área do quadrado, subtraio, com essa área você consegue encontrar a quantidade de sacos. Então, beleza. Como ele me disse que esse círculo aqui vai ter um raio 20, né? Ele deu a informação na questão, certo? Ele tem 20 metros de diâmetro, então, como é que se calcula a área de um círculo? Vamos calcular esse carinha aqui. Então, a área do círculo é π r ao quadrado, certo? Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, a área do círculo vai ser igual ao π, ele pediu chamar de 3, o raio é 10 ao quadrado, certo? E você vai ter uma área do círculo de 300, né, turma? 300 metros quadrados. Beleza. Só que, turminha, eu preciso agora calcular a área desse quadrado e eu não tenho o lado desse quadrado. Aí que está a questão. Pessoal, então, como é que eu faço para calcular? A gente sabe que a área do quadrado é dado pelo seu lado ao quadrado. Eu não tenho o lado. E aí, o que fazer? Aí, a questão ficou um pouquinho mais complicada. Se ele tivesse dado o lado, eu conseguiria calcular. Mas, veja, turma, essa diagonal aqui, de um quadrado inscrito na circunferência, essa diagonal aqui é exatamente o diâmetro, né, desse círculo. E ele deu. O diâmetro é 20. Tá? Então, esse diâmetro aqui, ó, ele é a diagonal desse quadrado. Ele vale 20, ó. 20 metros. Sim, professor, mas eu quero o lado. Ora, existe uma fórmula que relaciona lado e diagonal. Preciso conhecer essa fórmula. O lado, a diagonal, na verdade, vai ser igual ao lado multiplicado pela raiz de 2, ó. Certo? Então, é uma formulazinha do quadrado. A diagonal é o lado multiplicado pela raiz de 2. Agora, então, veja só. Se a diagonal é 20, 20 é igual a L sobre raiz de 2. Certo? Então, nós temos que o 20 raiz de 2 é igual ao L. É isso. Aí, nós precisamos racionalizar, né? Multiplicar em cima e baixo pela raiz de 2. Certo? Se você fizer essa conta aqui, Tuma, você vai ter que o lado vai ser igual a 10 raiz de 2. porque a raiz quadrada de 2 raiz de 2 é 4, né? Que vai dar 2 e vai dividir o 20 que vai dar 10. Então, fica 10 raiz de 2. Agora, turma, eu posso calcular a área do quadrado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 10 raiz de 2 elevado ao quadrado. Turminha, isso aqui vai ser igual a 200. 10 ao quadrado dá 100, raiz de 2 ao quadrado é 2 porque cancela e você vai ter uma área de 200 metros quadrados. Beleza, galera? Pronto! Tá? Então, essa questão só se tornou um pouco mais difícil por conta aí dessa medida do lado que eu não tinha. Agora, vamos substituir aqui, ó. A área vai ser igual a 300 que era do círculo menos 200 que é a área do círculo desculpa do quadrado então você vai ter 100 metros quadrados. Ora, a quantidade de metros quadrados vai ser exatamente a quantidade de sacos por conta dessa relação que ele deu aqui. Então, são 100 metros quadrados e vai precisar de 100 sacos pra poder fazer essa aula. Tá? Então, a resposta correta aí letra A. Beleza, galera? Então, essa já é uma questão com nível um pouco melhor. Um pouco maior, né? Vamos pra nossa última questão envolvendo área. Deixa eu apagar pra criar aqui um espaço pra resolução dessas questões. Beleza? Questão de número 28 da nossa sequência. Da nossa sequência. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com o diâmetro medindo 6 é cercada por grama. A administradora do condomínio deseja ampliar essa área mantendo o seu formato circular e aumentando em 8 o diâmetro dessa região. mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em seu estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Use 3 como aproximação para pi. A conclusão correta que o síndico deverá chegar considerando a nova área ser pavimentada é que o material disponível em estoque é. Será? Aí você tem as opções para saber se você tem material disponível ou não. As opções giram em torno disso. Vamos ver o que nós temos. Ele falou que tinha uma área de 6 metros de diâmetro. 6 metros de diâmetro. Então, desse ponto aqui para esse são 6 metros. Diâmetro é uma corda que passa pelo centro lembrando sempre que diâmetro é duas vezes a medida do raio. O que ele falou? Ele falou que ele quer aumentar em 8 diâmetros. Em 8. Não é aumentar para 8. É aumentar em 8. Então, ele vai botar um círculo maior só que vai ficar o diâmetro maior de 6 vai ficar como? Vai ficar 14. Ele vai aumentar em 8. Então, ele vai passar aqui, um círculo. Certo? E daqui para cá, esse ponto todo vai ficar desse ponto aqui para esse vão ficar 14 metros. Olha o novo diâmetro. Certo? Ele falou o seguinte que ele vai manter o que ele tinha. Certo? O que vai receber material novo é só essa região aqui, ó. Que é o que? Turminha, uma coroa circular. Então, o material novo vai ser o material para revestir essa parte externa, essa parte que sobrou. Tá? Então, para eu saber a quantidade de material, para saber se é suficiente ou se não é suficiente, porque ele tem 100. Ele falou que tem 100 no estoque. Será que se é suficiente? Então, eu preciso calcular essa área aqui que é uma coroa circular. Veja mais uma questão de coroa circular para você ter a noção de como isso aqui é explorado nas próprias. Nós já colocamos aqui a área da coroa circular é π rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Raio do círculo maior menos o raio do círculo menor. pediu para usar 3 como aproximação para π, então vamos substituir 3 que é o raio do círculo maior. Se o diâmetro é 14 o raio é 7 então fica 7 ao quadrado menos se o raio da menor se o diâmetro desculpa é 6 o raio é 3 então fica 3 ao quadrado certo? Então a área a ser revestida vai ficar 3 que multiplica 49 menos 9 certo? Então você vai ter que a área é igual a 3 vezes 40 então essa área aqui vai ser igual a 120 metros quadrados então nós já sabemos que não vai ser suficiente né? Aí vamos nas opções que encaixam então a resposta correta é a letra E não será suficiente pois a área da nova região AC pavimentada mede 120 metros quadrados e só disponibiliza de 100 então a resposta correta é a letra E turminha valeu turma então até o próximo próximo vídeo vídeo Tchau.